Oi, Palmas, tudo bem? Luana Piovani falando. Vim aqui fazer um convite pra vocês. Final de semana que vem, Leonardo Medeiros, Marcelo Larram e eu estaremos aí no Teatro Fernando Montenegro apresentando a peça E Se Eu Não Te Amar Amanhã? Uma comédia que fala sobre relações pessoais. Tenho certeza que vocês vão se divertir e vão ficar suspirosos. É uma peça doce e engraçada. Apareçam, tá bem? Sexta, sábado e domingo, dia 29, dia 30 e dia 1º de outubro. Beijos! Espero vocês lá.